Fala pessoal, estou aqui ao lado do nosso diretor do SAI, Luiz, ao lado dos nossos vereadores, do nosso presidente da Câmara, o Cristian, o Miguel, para dar mais uma novidade importante, dar uma notícia importante para a nossa população. Está chegando aqui hoje mais um veículo para a nossa frota. São 34 veículos em 37 meses, isso mesmo, quase um veículo por vez. Dessa vez com o apoio do nosso deputado federal, Arnaldo Jardim, a quem a gente deixa aqui imensamente o nosso agradecimento. Esse veículo aqui vem para a autarquia do SAI, para melhorar as condições dos nossos funcionários e também para agilizar o atendimento da nossa população. Valeu pessoal, muito obrigado Arnaldo, os nossos representantes e os deputados aqui presentes e melhorando o dia a dia da nossa autarquia. Valeu pessoal!